A Ariane está acompanhando esse caso, o crime foi praticado aí com muita violência, muita agressividade, mas a polícia conseguiu, olha aí, o momento em que o bandido entrou, ele entrou aí nessa garagem em Goiânia para praticar o assalto. Ele foi muito violento, abordou funcionários e pessoas que estavam ali nas dependências dessa garagem em Goiânia, mas a Ariane vai trazer aí qual foi o trabalho da polícia, qual foi o resultado dessa operação. Ariane, bom dia pra você. Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral, Oloares. E esse crime que nós acabamos de mostrar aí não foi o único que esse suspeito teria cometido. Quinze dias depois dessas imagens, ele cometeu um outro crime, chegou a trocar tiro com a polícia. Mas quem vai contar melhor toda essa história que começou realmente neste crime em que o doutor Murilo Leal, aqui juntamente com a equipe dele, começou a investigar que foi esse crime da garagem de carros? E ele vai contar pra gente. Tudo começou aí, né? Foi quando a DEIC, vocês, os policiais, tiveram conhecimento a respeito desse suspeito, Vitor. Exatamente. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos da Record. Então, no setor Bueno, no dia 17 de março desse ano, foi o dia que ocorreu esse crime na garagem de veículos, na parte da manhã, em um estabelecimento comercial de revenda de veículos, dois assaltantes, cronologicamente falando a sequência dos crimes, dois assaltantes portando arma de fogo, mediante a grave ameaça, renderam todos os funcionários e o proprietário da loja, em ocasião em que subtraíram relógios, correntes e pulseiras de ouro e também dinheiro. Na ação, um dos assaltantes agrediu uma das vítimas com socos e apontando a arma pela cabeça, ameaçando fazer disparos a todo momento. Então, são indivíduos que são especialistas em roubo de joias, por vezes atuam de forma planejada, como foi no caso da garagem de veículos, e por vezes atuam de forma por oportunidade, como foi na ocasião que aconteceu duas semanas depois, no final do mês de março, dia 31 de março. Eles foram assaltar um indivíduo na rua e esse indivíduo era um policial militar que estava de folga. E houve o revide e, no confronto, um desses assaltantes morreram. E o que viveu é o Vitor Almeida, indivíduo de 23 anos, com passagem por roubo e tentativa de latrocínio. É importante observar que eles sempre atuavam com o mesmo modo desoperante, sempre iam cometer os assaltos em duas motocicletas, cada um em uma moto diferente, guardavam uma motocicleta nos quarteirões, nas proximidades, e na ação criminosa, no momento do crime mesmo, estavam os dois em uma moto só. E na hora de ir embora, cada um em uma moto, no intuito de dificultar a ação policial. E sempre com placas falsificadas nas motos. Então, identificamos o Vitor, representamos pela prisão preventiva dele. E ele foi cumprido esse mandado de prisão preventiva ontem, no dia 4 de maio, em trata-se do crime de roubo majorado. A pena pode passar de 16 anos. E fica um alerta para a sociedade, Olores. Todas as pessoas que, porventura, gostam de usar muito ouro, que têm a atenção redobrada, porque existem indivíduos especialistas nesse tipo de roubo. Entretanto, as forças policiais de Goiás estão atuando de forma dura no combate a esses criminosos. Alguma pergunta aí do estúdio, Olores? Só para eu entender, esse caso, o comparsa dele que foi morto, foi aquele caso do policial militar da picape ali na região de próxima à Canaã? Esse caso do policial, né, que ele trocou o tiro, que o comparsa dele foi até morto, foi o caso ali da Canaã, da picape? Foi o caso que ocorreu na Avenida Consolação, justamente, da Canaã, da picape da Saveiro. Justamente. Ele foi preso em flagrante, foi internado, ficou internado, porque levou o tiro na perna, o Vitor, foi preso em flagrante, foi conduzido para a casa de prisão provisória. E, enquanto isso, a gente aguardava com a nossa investigação sobre a garagem de veículos, o mandado de prisão ser expedido pelo Produto do Ciário. Assim que foi expedido, ontem mesmo que foi expedido, a gente já cumpriu esse mandado e ele vai responder por esses dois crimes. Ou seja, né, Olores, esse mandado foi cumprido com ele na cadeia mesmo. E, como a gente até estava conversando aqui antes, se fosse o caso do Vitor já ter algum benefício aí para sair da cadeia, porque a gente sabe como são as leis, né, acaba ficando preso muito pouco, ele não vai sair mais, porque foi cumprido esse mandado e agora ele responde por dois crimes, foram dois roubos. Parabéns aí à polícia, né, aos investigadores da DEIC. Então, esclareceram o caso do assalto que aconteceu aí nessa loja de veículos, o setor bueno, em que eles renderam, né, que os bandidos renderam ali funcionários. Obrigado, Ariane.